Eu trombo uma novinha maior de idade Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo o carro, tá na piroca com vontade Vai caindo o carro, tá na piroca com vontade Essa mina é esperhete, ela acerta de verdade Essa mina é esperhete, ela acerta de verdade Vai caindo o carro, tá na piroca Vai caindo o carro, tá na piroca com vontade Vai caindo o carro, tá na piroca com vontade Raione Exclusive Nerd Uhul, 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 top do Piauí Solta o som aí, garoto Pra menina aí do baile, nóis vai começar a mandar Senta, senta no colo do chefe Chefe é chefe, né pai? Vem fazendo o movimento que geral vai se amarrar Desce, sobe, senta na p*** No baile do Elipa Esse lançamento é bravo Olha só, pega a visão Calma aí, calma aí Vai descendo gostoso no chão Vai quicando gostoso no chão Vai sentando gostoso no chão Ai, não para não Vai descendo gostoso no chão Vai quicando gostoso no chão Vai sentando gostoso no chão Ah, não para não Esse lançamento é bravo Olha só, pega a visão Aqui quem tá mandando é o bote da sedução Vai descendo gostoso no... Ah, vai quicando gostoso no... Ah, vai sentando gostoso Ah, não para não Para não Vai descendo gostoso no chão Vai quicando gostoso no chão Vai sentando gostoso no chão Silêncio Tchau, 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 tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto